Ai, toma no cu, monte de petista, filho da puta, comunista de merda, seus seguidores de barulho, que esse filho da puta, falso europeu do caralho, cadê esse velho desgraçado que eu queria botar no cu dele hoje à noite? Filho da puta fica só correndo dizendo que vem debater comigo, Ê, me refutas, pai, me refutas, pai, tu não me refutas, pai? Tomar no cu, monte de merda, zumbi do caralho, puta que pariu, como é que vocês não têm vergonha na cara de seguir um filho da puta de um cara daquele? Nunca houve holocausto, nunca houve holocausto, botando a cabeça dessas mulhas e as mulhas repetem também que nunca houve holocausto, vamos tomar no cu, filho da puta.